Olá pessoal da E-Paraná, eu sou o Garon, PCL lá de Foz do Iguaçu. Eu participei de um painel sobre turismo agora, no comecino do CSM. E a gente vê que as redes sociais estão indo para uma área de convergência. Então, para o turismo, principalmente, você tem que estar em todas as mídias, tanto online quanto offline, porque uma complementa a outra. O legal é que no online você tem a personificação da marca. O que isso quer dizer? Você pode conversar, você tem um diálogo. Não é só um canal unilateral, como é na televisão, na rádio, enfim. Na internet você consegue ter esse diálogo. E isso é muito legal, eu acho que as marcas estão seguindo para esse caminho, né? De responder, de personificar a marca, de criar um logo, um mascote. E isso é bem bacana, porque você consegue responder imediatamente o seu cliente ou o seu stakeholder, ou seja, aquela pessoa que está interessada no seu conteúdo. Eu acredito que as redes sociais, elas são o futuro, na verdade elas são o presente, não tem mais como a gente não estar presente. Acho que uma marca que não está presente hoje na rede social, ela não existe. Uma marca que não tem a sua página indexada no Google, de fato ela não existe. Está muito mais difícil de entregar um produto sem isso. E acho que cada vez mais fácil o caminho das redes sociais é ouvir o seu público, ouvir o que ele tem para dizer, e aí você conseguir entregar um produto bacana e adequado. Bem, o futuro que eu vejo nas redes sociais é cada vez mais da integração dos tipos de mídia, da TV com a internet. O Snapchat agora, por exemplo, é uma coisa que está surgindo pelo Scooter, que a própria pessoa faz um diário dela, com vídeo e tal. E isso é produção de conteúdo, é produção de conteúdo que a pessoa está produzindo dela mesma com o público dela já, né? Hoje em dia você pega gente que tem 300 seguidores do Snapchat, é coisa pra caramba, você imagina ser um canal para 300 pessoas, sabe? Uma pessoa que não é desconhecida, não tem uma fama ainda. E o que eu estou percebendo também é que a internet já está conseguindo começar a interagir para a TV melhor, sabe? Eu dei o exemplo ali do Masterchef, por exemplo, e tem gente que assiste o Masterchef só porque existe essa interagir dificuldade, né? Existe esse e-mail para o pessoal que está trocando mensagem no Twitter, que está conversando sobre o Masterchef. E é um público que você vê ali que, tipo, 300 mil tweets, sabe, sobre o programa. Isso é um peso, sabe? Então eu acho que o futuro é esse, é cada vez mais a integração de tudo, sabe? Do seu celular com o Snapchat, com a internet, com o Twitter, com mensagens, drogas de mensagens, televisão. E é por aí. Bom, fica ligadinho aí no conteúdo do É Paraná aqui no Facebook.